Tire duas mãos de mim Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Escolheremos gente monstro Da vossa própria criança Se não me desisteiras Talvez sou medo da estuda Ficarmos acordados É pra achar alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será Sua imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Que cada vez É sem querer Quem é que vai nos acontecer Será que vamos ter que responder Tiremos, temos jamais Eu e você Porque vai nos historically